Olá galera, o canal Dicas de Pescas hoje começa aqui no Mangue de Betioga, é isso aí Estamos visitando uma marina aqui para fazer uma bela pescaria de robaus Então não sai daí e acompanhe, beleza? Se já gostou deixa aquele like aí, beleza galera? Forte abraço, valeu, vambora! Hoje a aventura é de caiaque no remo Aqui é um ponto bem legal, deve ter peixe aí Deve ter peixe aqui, é impossível que não vai ter um peixe ali naquele pedaço Tchau 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 Nossa boa força aqui E aí E aí E aí E aí olha o que está fazendo aqui com a gente morre com a mãe olha o Martinho pegou primeiro do que eu vamos lá olha bateu tinha um ali, falei? hahaha se eu sabia, eu sabia, ele veio atrás rapaz eu vou puxar mais para frente, eu quero esse peixe eu quero mostrar esse peixe para vocês não tinha alguma coisa com a minha isca vou pegar uma coisa com a minha isca tem que puxar para trás aqui para ver que para mim não mata o ponto porque ela não está legal não não dá nada direito estranho, o peixe bateu e ela ficou esquisita eu quero insistir um pouco mais nesse ponto aqui conseguindo bater, paciência ele saiu forte para quem não viu, vou tentar depois dar um zoom olha uma alontra ali comendo como estou de caiaque está meio ruim de remar ao mesmo tempo está mergulhando ali comendo ao mesmo tempo olha se eu consigo chegar mais próximo ela vai subir de novo ela está achando peixe, eu não estou achando em nada aliás, já bateu três peixes ela vai abrir aqui agora do meu lado olha ela aí lindo né a natureza o Caralho de Bertioga é limpinho não tem nenhum saco de lixo os bichos estão alimentando aqui coisa linda linda, linda, linda é difícil ver isso vou virar aqui olha lá no meio do rio eu estou com a correnteza muito braba aqui para eu puxar a imagem legal para vocês verem mas já valeu meu dia isso aqui já valeu meu dia ver se eu consigo chegar mais próximo lá de novo para mostrar para vocês mais próximo que eu cheguei perto dela foi isso aqui eu não quero atrapalhar o almoço dela porque ela está nadando pode estar alimentando algum filhote e ela achar que eu estou com algum peixe aqui ela vai querer pular no meu caiaque aqui também beleza gente olha está aqui olha estou vendo as bolhas ela vai subir pertinho aqui olha olha está acompanhando o caiaque gente olha como é que a maré está está rápida estou de ré aqui e ela está mergulhando lá embaixo está ali por baixo olha aqui olha vai sair ali no meio do galho estou vendo pelas bolhas está vendo olha como ela é malambra olha lá está lá no meio do galho é um bicho muito lindo 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 demais lindo demais mesmo valeu meu dia hoje aqui olha ok se contar ninguém acredita olha só garapau deixa eu passar uma galhada aqui passar essa galhada aqui olha ninguém vai acreditar eu parei para arrumar a câmera estava gravando vou tirar aqui um pouco para fora deixei a isca na água um stick não era nem uma meia água olha só que apareceu o carapau olha aí deixa eu liberar ele ninguém acredita nesse vou soltar ele bom galera aproveitar aqui uma paradinha para descansar falar algumas coisinhas para vocês dar umas dicas é primeira de tudo é você estar sempre com o celular bem carregado é importante você estar com um sinal né é questão aí de segurança segurança até caso você venha a ter algum problema o ideal você estar sempre com um celular bem carregado com sinal em preferência em algum lugar que tenha sinal e estar nesses sacos estanques aqui para proteção aí de cair na água alguma coisa parecida tá esse é uma um dos dos das dicas que eu vou dar para você segunda está sempre perto do seu do seu remo é sempre remar da forma correta para não cansar os braços principalmente se tiver que percorrer longas distâncias ok está com boné é máscara facial tirei agora para falar com vocês aqui também ó dá uma encharcada porque o sol está demais para poder botar no rosto tá então a máscara facial é importante como também é importante vou mostrar para vocês aqui ó andar sempre com um protetor solar se for o caso também para mosquito também é bom a calça vestimenta essa daqui da captura falar um pouquinho de equipamento que eu estou utilizando estou usando uma varinha aqui da JB Custom Roots carretilha da é a Red Gun da Lizard Fishing tá muito boa carretilha estou usando um sapinho para estar pescando linha de 4x e multifilamento e fluo carbono também da da Lizard Fishing o outro conjunto eu estou com uma outra uma outra varinha com plug também a vara da JB Custom Roots eu já estou usando uma Shimano Kainan que eu gosto também bastante para arremesso de plug também e hoje eu vim com duas varas e é isso o caiaque que eu estou utilizando hoje na pescaria é o caiaque Robalo Pro beleza eu preferi vir com ele como a distância foi mais longa estava precisando de uma remada também para pegar um físico legal e é isso aí tá senão podia ter trazido o Marlin também mas hoje eu trouxe o caiaque Robalo Pro para a nossa pescaria beleza óculos polarizados sempre importante para proteger sua vista e é isso aí dá uma paradinha para tomar uma água dá uma refrescada porque peixe não está saindo infelizmente estava olhando agora também um dos aplicativos que eu falei para vocês é o barômetro a pressão barométrica está caindo demais tá está caindo muito a pressão barométrica ela já esteve agora há pouco em 1010 ela subiu para 1016 foi onde eu tive os lances de um carapauzinho e três ataques de robal de repente caiu para 1013 então hoje está oscilando talvez não esteja muito boa para pescaria mas a gente continua porque o importante é estar na água ok? um abraço valeu! e aí e aí e aí e aí peixe, peixe, peixe pequeno perdeu a força vamos ver tá no de baixo de novo vai roubá-lo filhotinho cliquezinho filhotaço filhotaço e aí filhotinho e aí e aí e aí vai fazer bagunça vai fazer bagunça vai fazer bagunça não cara aqui é bravinho ó e aí ó saiu facinho cabeça para baixo para ele ficar calminho aí vira o bicho olha aí filhotão filhotão vai lá vai tão rápido que nem sentiu ela triga i e aí e aí ela e aí não dá e aí e aí tá c Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tá vendo? Esse aí, tá vendo? Mais um... E aí, vai... É, bichinho brabo. Mas saiu, hein? Ó, bateu... E aí, bichinho de novo. Olha... 発... violin... E aí, que é, bichinho de novo, mal... é, tentou cair fora mas não conseguiu calma calma, que eu quero só dar uma medida em você mostrar para a galera como você é miúda calma 26 centímetros 26 centímetros muito criancinha mas está aí curvina no meio do rio esse cariol está ruim mas está valendo vamos lá peraí gente acabou de sair uma curvina aqui agora bem aqui na beiradinha vamos ver se eu consigo trazer o joping jig do motafishing 6 gramas e aí garoto olha que curvina ai, ai, ai vem cá não bem que eu segurei calma aí, pronto está aí vinaça pequena mas valente está aqui calma aí, tirei aqui joping jig motafishing vai roncar aqui é, minha terceirinha como diria o reino vai para a vida foi para a foto e vai para a vida aqui para vocês é meu amigo você é bonita ela mesmo com certeza olha lá mesma coisa curvinha pequenininha danadinha olha só está aí o joping jig aí ó a motafishing onde é que ela botou ah, está aqui provando que realmente funciona deixa eu pegar ela de um jeito ela me machuca fecha, fecha abre a boca aí não quer abrir a boca pronto solta ok mais uma que vai para a vida está aí vem na boca do garapé vai lá vai para a vida olha acabei de pegar mais uma e essa aqui escapou de rede tem um orifício aqui machucado bem feio aqui olha só solta mal caiu na água ela já pegou bastante curvinha nesse frio aí calma aí pegou mais uma quer ver vamos lá força aí olha só cara soltei a minha aqui da hora trocou a cor ah não é mesmo ainda caramba a pescadinha branca hein deu um tranco de maré agora bem capaz de estar entrando peixe roubar ou não entra a gente pega outra espécie não haha tá aí Robs pescadinha pescada branca bonitinha maravilha vai para a vida vai que nem uma bala né ham Это é que é é ó